Leo Bigger, antes de ser pastor, foi um impressor offset profissional. Estudou teologia na IGW Bible School em Zurique. E há 28 anos é pastor sénior do ICF Zurique. Hoje com 70 igrejas em 12 países. É casado com Susana há 33 anos. E são pais de dois filhos. Receba agora o pastor Leo Bigger. Olá, todo mundo. Então primeiro deixem-me agradecer-vos porque vocês têm um coração tão aberto para o Reino de Deus. Eu tenho estado tão encorajado a ouvir aquilo que Deus está a fazer em Portugal. Tem tantas igrejas que estão entusiasmadas. E há mais ainda para vir. E eu hoje quero pregar sobre a ceia do Senhor. E é porque há uma história específica na Bíblia em que a ceia do Senhor muda a perspectiva. Então eu quero dar-vos aquilo que antecede isso e depois avançamos para alguns passos práticos. Os dois discípulos de Emmaus seguiam Jesus. E um dia Jesus morreu na cruz. Então quando eles caminhavam para casa, eles estavam muito confusos. Desculpem, Jesus havia morrido na cruz e depois eles ao regressarem à casa estavam bem confusos. E eu quero começar com uma pergunta. O que é que talvez no teu ministério esteja a desfazer-se ou a cair-se ou a desmoronar-se? Pode ser o caso que o líder de louvor saiu da tua igreja. E a equipa com a qual plantaste a igreja já não está unida. Talvez estejas a passar por uma época difícil. E nessa história dos discípulos de Emmaus, quando eles tomaram a ceia, toda a perspectiva mudou. Porque por exemplo, ao tomarem o pão, Dando graças por tudo aquilo que ele já nos deu. Depois partiu em dois pedaços. E aqui está a mensagem. Aquilo, seja o que for, que se esteja a desmoronar, a desfazer na tua vida. Jesus pega naquilo de nós que está partido e ele é capaz de consertar e arranjar e esse é o seu ministério. Então, ponto número um, à medida que caminhamos, nós começamos a preocupar-nos. O que quer dizer que ao fazermos igreja, nós preocupamos-nos. Olhe no capítulo 24, versos 14 a 16. Talvez você possa ler no português. Sim, eu vou. É mais fácil. Sim. Bem, para mim, é. Eu estou conversando e respeito de todas as... Então, eu vou ler em português. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olhe no capítulo 24, versos 14 a 16. Reparem nisto. Os seus olhos estavam cegos. Quando a tua equipa está-se a desmoronar, quando as coisas não estão a correr, tu olhas e pensas, Jesus já não está comigo. Então, muitas vezes, quando um treinador passa e leva em uma igreja... Quando um treinador passa... Coaching, coaching. Quando um treinador passa... Como um treinador... Não, como um treinador você, um feedback. Oh, ok. Então... Sorry? Now I'm lost. When I coach pastors and... Ah, ok, ok, sorry. Quando eu treino e equipe pastores... Peço desculpa, irmãos. They often think I've done something wrong. Às vezes eu penso, devo ter feito alguma coisa de errado. Or I have not enough faith or I've failed. Ou talvez eu fracassei, não tenho fé suficiente. I tell you what worry does. Eu digo-vos o que é que a preocupação traz. He shrinks the big God into a small God. Encolhe o grande Deus para um Deus pequenino. But you cannot shrink God. Mas nós não somos capazes de encolher Deus. God is and was and always will be. Deus é, foi e sempre será. And then he starts worrying and saying, God, you know, my problems are so big and so massive and so impossible. As nossas preocupações começamos a dizer a Deus, oh Deus, as nossas coisas, os nossos problemas são tão grandes, são tão impossíveis. Don't tell God how big your problems are. Tell your problems how big God is. Não digas aos teus problemas quão grandes são os teus problemas. Diz aos teus problemas quão grande Deus é. So I tell you what worry does. Então eu digo-te o que é que faz a preocupação. Veri creates a chain reaction in your thoughts. A tua preocupação faz ocorrer uma reação em cadeia nos teus pensamentos. Come here. Quando tu és um adolescente, tu vais te preocupar com um teste na escola. Se eu não fizer este teste bem, eu não vou entrar na universidade. Então eis o que ocorre no teu cérebro. Eu preocupo-me com o teste. Se eu não fizer o teste, eu não vou para a escola certa. Se eu não estiver na escola certa, eu caso com a rapariga errada. Porque agora não ganho o suficiente. E porque eu não vou casar com a rapariga certa, os nossos filhos já não vão ser perfeitos. E os nossos filhos não perfeitos vão ter os dentes todos tortos. E depois vamos ter que comprar aparelhos. Os aparelhos são tão caros. Eu não posso pagar aparelhos. E depois, por causa de terem os dentes tortos, eles vão ter os amigos errados. E depois, meus filhos começam a fumar erva e marijuana. Vão começar a fumar erva e marijuana. Agora eles estão vendendo marijuana. Então agora os meus filhos cristãos são traficantes de droga. E depois são apanhados pela polícia. E depois eles me mandam para a prisão em Lisboa. Ah, e depois toda a gente na igreja ficar sabendo que os meus filhos foram colocados na prisão. Isso dá-me dor de cabeça. Headache. E dor de cabeça leva a um tumor cerebral. E depois, boom, eu morro. Então, vocês sabem o que acontece? Sabem o que é que acontece? Desde o morrer, tudo começou com o teste da escola. E isto está sempre a acontecer. Há um pequeno problema e começa-se a preocupar e começa a crescer, a crescer, a crescer. Então, eu fiz uma pequena pesquisa. Eu não sou um investigador nesta matéria. Eu sou um pregador. E a questão é, porquê é que nós, enquanto cristãos, feitos do Espírito Santo de Deus, continuamos a duvidar e a preocupar-nos? Paulo diz, muda a mentalidade, muda o teu pensamento. E há uma guerra na nossa cabeça. E toda a gente consegue sentir isso e relacionar-se conosco. Então, no meio, há algo chamado amígdala. Então, amígdala é aquela parte do teu cérebro, tipo a alma. Amígdala é o que guarda a informação, tipo o que eu vejo, o que eu sinto. Fica lá essa informação guardada. Quando um homem te betrays, amígdala vai dizer, todos os homens em Lisboa são iguais. Então, há um rapaz que te trai e depois a tua amígdala vai dizer, todos os homens em Lisboa são iguais. Eu nunca vou confiar os homens mais. Ou, se os líderes não são bons na igreja, todos os líderes, a partir daí. Ou, todos os pastores. Então, é por isso que Paulo diz, não deixe a piscina ir por baixo até que você se pergunte. Deixe-o ir, deixe-o ir. E por isso é que a Bíblia diz, que não deixe-se o sol pôr-se, por isso é que se canta, já passou, já passou. Já passou, já passou. Então, já passou. Então, amígdala, é aquela parte da tua alma. A segunda parte do cérebro, o córtex pré-frontal aqui. Aqui é o espírito. Aqui podemos aprender uma língua. É aqui que nós encontramos soluções. É aqui que nós sabemos que Deus é bom, que Deus é capaz e que Ele consegue resolver tudo. A fé contra a alma. E há sempre uma guerra na tua mente. Espírito contra a amígdala. E eu digo que nós somos capazes de encolher a amígdala no nosso cérebro. Sempre que tu começares a preocupar, tu podes dizer, amígdala, cala-te. Amígdala. Amígdala. Então vocês entendem, é uma guerra. Sempre que uma pessoa sai do teu ministério e tu vais pensar, ah, já não vai pagar o dízimo. Deus é aquele que providencia. Deus é o Deus dos senhores. Ele é o rei de todos os reis. A segunda parte do que acontece na história, em standing, você começa a duvidar. Então versículos 17 a 18. Então você pode ler em português. Sim, eu posso. Está aqui. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu, dizendo, És o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E a Bíblia em inglês diz, Está aqui como que uma piada. Jesus caminha com eles. E eles estão a pensar, Jesus já não está comigo. E depois Jesus coloca uma pergunta. Não faz sentido. Ele sabe tudo e qualquer coisa. E às vezes Jesus pergunta, o que é que vocês estão mesmo a duvidar? E eles dizem, tu deves ser o único que não sabes o que é que aconteceu. E ao falar com os italianos, eles estão sempre a queixar. Eu já ouvi que os portugueses nunca se queixam. Ou como queixam, queixam. Os suíços estão sempre a queixar. Os americanos estão sempre a queixar. Eles queixam-se do Biden, queixam-se do Trump, queixam-se de qualquer das maneiras. Então frequentemente, quando nos reunimos num contexto como este, é importante que sejas super honesto em relação ao teu ministério. Mas às vezes tu deves ser o único que não sabes que lá em Portimão, durante o verão, é muito difícil fazer igreja. Ah, se tu te metesses no meu lugar, tu não eras capazes de me entender. Então, por favor, escute-me. Complaining will never change anything. Quando eu me queixo, sabem do que é que eu estou à procura? Estou à procura de empatia. Oh, abraça-me. I'm so sorry for Bartimeu, church. Lamento imenso a igreja do Bartimeu. I'm so sorry that you passed in Lisbon. Ah, lamento imenso que sejas pastor em Lisboa. Oh, Lisbon é tão feia. Oh, the food is not good. Ah, a comida não presta. You're looking for... Abraça-me. Feel with me. Sente isto comigo. Estão a ver aquilo que eu quero dizer? Cri com-me. Chora comigo. Empatia. Empatia. Will not change anything. Não vai mudar nada. It's only good for your soul. Faz-nos bem a alma. But will not heal you. Mas não te vai curar. Will not restore you. Não te vai restaurar. Will not forgive you. Não te vai perdoar. Will give not your vision. Não vai renovar a tua visão. That's why complaining will never change anything. A reclamação não muda nada. A guy said to me, It's so easy. You have five to six thousand people in Zurich. This is so easy. You have a money in building. Uma pessoa disse, Ah, para ti é tão fácil. Tens entre cinco a seis mil pessoas em Zurich. Tens montes de dinheiro. Está tudo bem. Leading a big church. What I haven't told you needs different level of leadership. Tal como já vos disse, ao dirigirmos uma igreja grande requer um outro tipo de liderança. You have to grow in every setting to being the best leader. Nós temos que crescer em todos os aspectos para sermos um líder melhor. So I like this story. Just start worry. Então, tal como nesta história começamos com a preocupação. Then complaining. Depois a reclamação. And the miracle took place in sitting you believe. E o milagre ocorre porque ao sentares tu passas a crer. Versículo 30 a 31. You can read it in... I can read it there. It's here. Look. I don't know why. It's always easier. E aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoou-o e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. So check out. Reparem. Quando eles tomaram do pão o milagre ocorreu. Então porquê é que é assim? Em walking doing ministry we start worry. Enquanto andamos enquanto caminhamos enquanto fazemos o ministério começamos a preocupar. Looking back we regretting. Ao olhar para trás começamos a lamentar. Mas o sentar significa I sit. Eu sento-me. sentado é uma posição na qual eu já não posso fazer mais nada. Quando pegas na ceia do Senhor o pão e o vinho isso faz-me lembrar de quem está sentado à minha mesa. se o rei dos reis o senhor dos senhores está sentado contigo à mesa será que eu já te disse que Deus em toda a Bíblia em toda a Bíblia não vais encontrar uma história em que Deus perdeu uma batalha. Você nunca vai encontrar onde Deus está dizendo Oh meu Deus foi no dia de manhã eu estava cansado. Não vais encontrar uma altura que diz Ah é a segunda de manhã eu estou arrasado. Eu esqueci-me de beber o Red Bull. Esqueci-me de beber o Red Bull. I had a hangover from the revival meetings. Deus que se senta à tua mesa Ele ganha todas as batalhas na tua vida. Can I hear an Amen? Podes dizer Amém. Deus, o vencedor senta-se à tua mesa Se Deus é contra ti quem pode ser contra ti? Diz-me o nome diz-me a situação não há ninguém. A Bíblia diz Deus prepara uma mesa em frente dos meus amigos. Amigos? Não. Enemigos. How many times I prayed God take away the enemies. And God says I can but I won't. You will learn if I sit in the presence of your enemy I am more than enough. Vais aprender que se eu me sinto na presença dos inimigos eu sou mais do que suficiente. I am your provider I am your healer I will restore you I am for you if God is for you know what can be against you. So what I love about the fact so now so whatever has fallen apart Jesus can heal it. so I want to give you an insight about Psalm 23 the Lord who sits at my table it's like my shepherd so I want to ask you a question has anyone a sheep at home a sheep like a meh a sheep has anyone a sheep at home no one ok I am a farmer boy eu sou um agricultor we had some sheep at home e lá à medida que crescia tínhamos ovelhas so write this down então escrevam isto when the Bible says you are my sheep quando a Bíblia diz vocês são as minhas ovelhas everyone says oh I like it voley the sheep meh 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 e toda a gente diz ah que fofinho meh 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 three characteristics a sheep is almost blind uma ovelha é quase cega sees only seven meters só vê até sete metros God is saying to you you are blind Deus está-te a dizer tu és ceguinho so that's not the worst part in the story secondly write it down em segundo lugar escreve isto a sheep is so stupid uma ovelha é muito estúpida God is saying to you Deus está-te a dizer you are my sheep tu és a minha ovelha you are blind vocês são cegos and so stupid e estúpidos that's not friendly right? sorry? that's not friendly isso não é assim muito amigável it's not amigável no it's not so but a sheep listen então escutem has so sensitive ears a ovelha tem umas orelhas tão sensíveis a sheep can hear every whisper of the sheep that's why we are Christians we don't understand we don't see what God is doing but I can hear he is here he sits at my table he says the future is brighter than your past I will fight for you but I don't see how I don't understand how but I hear he is here and there's one small part in Psalm 23 if I'm going to the dark and dead valley and often people think this is a test of God but you have understand the sheep goes to different seasons in the spring the meadow is different everything is flourishing blooming going from spring to the fall level it's a different level and if you're living in Switzerland you know from the spring to the fall there is a valley this is the only highway there's no other way it's not a test it's going from level to level from anointing to anointing so listen before a shepherd will ever ask a sheep to go to the dark valley you know what the shepherd does he walks six times back and forth back and forth in the dark valley alone he checks out is there a way in and a way out are there some lions and bear and enemy what if the sheep freaks out is the sheep able to manage the way a shepherd checks out the dark and valley narrow and then the Lord your shepherd will ask you a blind and stupid people do you want to follow me and we say meh 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 and then when we walk with Jesus Christ when people are stepping out of the church of the ministry whatever we don't see we don't understand but in that test in that valley I can hear he is here he knows the way he walked in and out he checked out six times I don't see the solution but he sits at my table so every time when you start worry sit down take the bread my ministry is falling apart I don't see I don't get it but I trust that God is my provider the joy in the Lord is my strength God called me and I know if God calls me he pays for everything when they took the Lord's supper God opened up their eyes I want to close in the last thing what happens Dr. Caroline Leaf said she is a brain doctor and this is I like when science they figuring out what God said 2000 years ago she is a Christian she said it has been found out that 12 minutes of daily focused prayer changes your amygdala like and you can do a brain scan and the amygdala all the bad memories are shrinking like cancer and it's not there anymore and it's not there anymore that means we have to walk in the spirit of God and kill the past and the soul in a certain way that the spirit of God is leading us so in turning last point they start to see in verse 33 and 35 and I like this part of the verse you can read it as well our hearts burned and they recognized Jesus this is such a simple story they lost Jesus Christ in Jerusalem they start worrying but Jesus walked with them they start complaining about the past while they sat down the miracle took place and they walked back and they walked back every test becomes your testimony a stumbling stone your stepping stone we are not getting bitter we are getting better our refuge is brighter than our past so I want to tell you a story many many years ago when we planted our church in Zurich our name is ICF International Christian Fellowship with one church in Zurich and our goal was to reach the international people in Zurich but after five years I said guys let's be honest we are just reaching the Swiss people we are not international so let's change the name and we asked the church and we asked the church for a new church name and we made a decision let's call City Church and we made a decision let's call City Church City Church City Church of Zurich so we liked the name so we invited the prophet and we invited the prophet for a leadership meeting and the prophet came and said God spoke to me and you are about to change the name and you are about to change the name he said yes good prophet we want to change the name he said I'm sorry God spoke to me and said don't change the name I said no we will not plan any church we are one church one church and it doesn't make sense what you're saying have you ever had this moment God speaks and doesn't make sense all the time you're blind and stupid I say God I don't get it obedience is a love language of God obediência é a linguagem de amor de Deus write this down escreve isto if you have space for a tattoo obedience is the love language of God se ainda tem espaço para mais uma tatuagem escreve isto obediência é a linguagem de amor de Deus so that day said to God então nesse dia eu disse a Deus meh meh but also meh we kept the name ICF mantivemos o nome ICF and people ask me why e as pessoas perguntam porquê the prophet says so foi o profeta que disse we kept the name for many years and we could not see the reason why nós mantivemos o nome durante muitos anos e durante muitos anos não conseguimos entender o porquê to make a long story short encurtando uma história longa there was a wedding in the Swiss Alps a wedding wedding a wedding in the Swiss Alps nos Alps Suíços obrigado there was a group from Basel that's not Zurich and that wedding a lot of people got saved from that city and nesse casamento muita gente foi salva e eles eram dessa cidade so every Sunday they drove to Zurich and they said we want to plant a church and they said no we will not plant any church we are one church one church one church so we invited the prophet again make a long story short the prophet said there's a piece of paper write down a name and just listen to God God has a word for that person so people were lining up and they started prophesying very precisely you have to plan the church about the person the hairstyle everything and they started prophesying and then the prophet turned around the piece of paper it was my co-pastor and God spoke that we should send out our co-past to that city where the people got saved from the wedding and Deus falou que nós devíamos enfiar aquele irmão que era pastor juntamente comigo para aquela cidade onde as pessoas se tinham convertido no casamento this was our first church plant we were crying we were okay no we were crying we were not okay not okay God what's wrong we want to be one church not two churches we are not a church planting movement we are one church we cried like babies we sent them out we cried and that church boom exploded then by second leader said I want to plant the church too he left the third leader I want to plant the church too he left the first ten church plant was all the leaders from my team and after ten years I was alone everyone left me I felt I must be a horrible leader and then God said to me that's why you have to keep the name ICF because some people went to Germany to Austria and planted churches internationally so I want to tell you sometimes how God is leading you doesn't make sense in that moment then when I'm looking back I'm telling you we are a church planting movement but back then I said to God why complaining like Italians why we want to say one church forever do you know what I'm talking about sometimes you're going to a valley and it doesn't make sense at all that's why sit down take the bread God God is with me so let's we want to take the Lord's supper together so the team is sending out the elements and the worship can come on the stage so we take the Lord's supper together because I really do believe that we take the elements that God will do an amazing miracle so the team comes from the back take the wine and then the bread and then take the Lord's supper together